Pernambucano, bom lançamento para o Dedé, lá pela direita, André Dias está na área, o lançamento era para ele, passou, sobrou com o Caçarrato! Gol do Santa! Flávio Caçarrato faz a festa dos jogadores do Banco do Santa e da torcida tricolor aqui no Arruda! Flávio Caçarrato tirou a camisa na comemoração, deixa o Santa outra vez em vantagem, é o segundo do Santa, 2x1 para o Santa em cima do Betim! Flávio Caçarrato comemora e muito lindo! A bola pune, o Betim teve a bola para fazer, não fez, não aproveitou, tomou contratado...